Bom dia, bom dia galerinha, estou aqui na correria, vou entrar aqui na rodovia das Anchietas Eu preciso fazer uma transmissão ali na Ipiranga, então vou cortar caminho Lá daqui o São Bernardo, vou pegar a Anchieta que já ririz ao meu lado Mãe, vamo que vamo, salve salve pra todos, é nóis, obrigado aí por se inscrever no meu canal Estou cada dia ficando mais contente, cada dia sobe mais um, devagarzinho em devagarzinho ela chega lá É isso aí pessoal Tinha a rodovia do que isso aí É isso aí, tem posto agratado, choveu pra caramba ontem 10.90, vamos baixar o quebrou cidade aqui Dessegatado, a cidade da Cisunhica 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 A cidade da Cisunhica É, 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 é Aqui é uma entrada meio expedita aqui, porque o pessoal que vem da Anchieta quer entrar no lado direito e quem sai ali daquele pedacinho quer entrar pro lado esquerdo, aí fica essa confusão toda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Aqui na frente, no final, que eu tenho um esqueminha aqui, ele tem um grande regredo, que eu tenho um esqueminha que sobe aqui para... Vou subir aqui, aqui no chão do pio da Mariana, eu vôto que chega aqui, na rua, porque tem que sair de uma boa passão aqui. Vamos lá. O mercado do Ipiranga, se é... O mercado do Ipiranga, se é... Ali eu passo para baixo O mercado do Ipiranga O mercado do Ipiranga O mercado do Ipiranga Certinho Certinho, quietinho Aqui pra quem não sabe É bom pastor E eu tenho que pegar uma rua Chamada da chove Deixa eu ver aqui Que tem ano barato Que é que ela tem pra sua brinca Ela é Ela é Ela é Falha não Botou uma falhada agora Tem que dar uma volta Falou pessoal, até a próxima Obrigado por assistir o meu vídeo Fui